R$ 97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Marice Vogel fez previsões, né, astrológicas, ela que usa ali a astrologia, né, em suas redes sociais, e trouxe revelações bastante impactantes que eu quero compartilhar com vocês. Tô deixando o Instagram dela aí na descrição, tá, pra você poder seguir lá o trabalho dela. É um trabalho que aqui a gente gosta muito, né, eu já cansei de falar aí que ela é uma excelente astróloga. E também vou deixar aí pra vocês, tá, pedir, na verdade, pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal, tá bom? Pode rodar aí o vídeo da Marice. Bom dia, minha gente. Então, hoje é dia 7 de março, Saturno tá entrando em peixes. O que eu esqueci de falar, o que eu achei que também seria importante. Faça caridade. Você tem daqui pra sábado pra fazer a caridade que você achar que você tem que fazer. Não importa se é um quilo de arroz, se é uma cesta básica, se é contar uma história num orfanato. Não importa. O importante é você fazer caridade e se sentir que a sua alma se elevou, tá bom? Bom, esse era um detalhe importante que eu esqueci de falar ontem. Outra coisa. A gente também tem uma lua cheia que acontece no grau 16 de virgem, e, em seguida, Saturno entra em peixes. Essa lua cheia em virgem nada mais é do que a revelação da lua nova que aconteceu dia 19 de fevereiro. Entenderam? O céu noturno está iluminado e nada vai ficar escondido. Entenderam? E outra coisa. O que você iniciou em setembro de 2021, pode ser um livro, um projeto. Agora é que você vai ver o resultado final. Então, começou em setembro de 2021, foi agora. Outra coisa. Dia 8 de março, você começa a rever os seus hábitos. Não importa se é alimentares ou hábitos mesmo, né? Depois, a sensação que eu quero dizer para vocês, o que é a entrada de Saturno em peixes. Sabe quando você começa um novo trabalho, você ainda não sabe o que você vai fazer, quem são seus colegas. É mais ou menos isso quanto Saturno em peixes. E você tem que dar a melhor versão de você. Só que assim, essa melhor versão de você vai sentada aos poucos. Você vai conhecendo o que é demandado do seu trabalho, como você vai falar com os grupos das pessoas, etc. Também, as organizações que não são lucrativas, a área da saúde e trabalho social, estão em relevo. Então, o outro lado da equação é o seguinte. Você tem que ganhar dinheiro para viver. Sim, mas você também tem que se doar. Tenta encontrar horas que você pode se doar com horas que você tem que trabalhar. Outra coisa. Dia 11 de março, Mercúrio está no grau 15 de peixe, sextil, urano, 15 de touro. Que é, eu já falei que é aquele grau avatar, né? Sabe que o chicho, as pessoas vão estar cochichando. Mas será, o que elas vão estar cochichando? A gente vai saber depois. Também é muito bom para você começar a aprender alguma coisa. Até a astrologia, quem sabe. Saturno em peixes, quando pega o Sol, seja a quadratura, a conjunção, a oposição, é um desafio. Você se sente cansado, você se sente desencorajado, mas você acha que as pessoas nunca acham que você está fazendo o suficiente. Mas tem que trabalhar duro. Quando o Saturno pega a sua lua, seja em peixe, seja em gêmeos, seja em sagitário, não é confortável. Então, você tem que criar novos limites para você mesmo. O que você fala, o que você está escutando, o que é verdadeiro, o que você está sendo verdadeiro com você, e aquilo que você encontra uma nova perspectiva de você. Olha aqui, eu. Só em vez de ir em gêmeos. Vou pegar Saturno? Com certeza, a oposição do meu Sol vai dar tudo na minha lua. O que vai fazer, né? Se eu tiver um outro problema de saúde, paciência, mas eu estou me cuidando. Bom, apesar de que ontem, gente, eu tive uma compulsão e eu comi, recebi não sei quantos alfajores, eu comi tudo, tudinho, não sobrou nenhum. O que vai fazer? Bom, Saturno, quando faz aspecto em peixes, quando faz aspecto do seu Mercúrio, se você tem Mercúrio em peixes, em sagitário ou em virgem, peixe sagitário, virgem ou gêmeos, também, você vai ter que cuidar dos seus dentes, você vai ter que cuidar dos seus irmãos, ou a relação esfria, ou, né? Saturno em peixes, com Vênus em peixes, é uma finalização. Então, ou você para de fazer péssimos investimentos, ou você aprende a manejar o seu dinheiro. Isso é Saturno em peixes, com Vênus em peixes, ou também, quadratura a Vênus em sagitário, em gêmeos de oposição, Vênus em virgem. Saturno em peixes, com Marte, é o desafio ao seu, não agir impulsivamente, com maturidade, você pode ter ambição, mas você é a autoridade de você mesma. E Saturno com Júpiter, Saturno tira o otimismo de Júpiter, né? Então, você fica mais frustrado. E, óbvio, se você tem Saturno em sagitário, em gêmeos, ou em... Saturno em sagitário, gêmeos ou em virgem, Saturno vai fazer aspectos difíceis. E aí, você tem que ter muita disciplina no seu trabalho. Bom, se o Saturno, se o Saturno no céu estiver bicando o seu ascendente, você pode mudar fisicamente, emagrecer, engordar, cuidar da sua saúde, mudar de residência, mudar de atitude. E Saturno no meio céu está ligado ao seu trabalho. Mudança de chefe, mudança de trabalho, mais responsabilidades. Respeite os seus limites também. Essa semana, seja cuidadoso e carinhoso com você. Entende? E outra coisa, se você mandar um e-mail mal criado, você vai ter uma resposta mal criada. Porque essa semana, o céu não está brinquedo, não. Então, assim, Saturno sai de ar, que é aquário, e vai para a água. Isso me lembra, eu estive em Acapulco, passei o aniversário lá, e eu vi um rochedo, e aqueles caras pulavam do rochedo, aqueles divers, né? Eu fiquei assim, aquilo não me saiu da cabeça. Então, Saturno vai fazer exatamente isso. Ele vai pular daquele rochedo, e vai cair na água. Óbvio que Saturno, em peixe, vai trazer frio, com chuvas, garoa, tudo isso daí. Não tem como não chover esse ano, gente. geada, tudo que tem a ver com água, né? Porque a geada, a neve, é a água congelada. Essa lua cheia, em virgem, eu acho que os planetas pessoais estão todos envolvidos. Então, não é ser egoísta, mas você tem que pensar em você. Isso é tudo que eu deixei de falar. Nutra a sua lua. E o seguinte, se você quer tomar um banho de banheiro, banheira, ninguém está te impedindo. Se você quer fazer uma esfoliação, passar o dia no spa, maravilha. Uma sauna, também. Dia 11 de março é um dia difícil, tá? Muita discussão. Mas tem uma coisa que eu achei interessante. O que eu vi aqui? 11 de março, ao mesmo tempo, o Vênus em Ares, vai assistir o Marte em Gêmeos. E é bom você colocar os seus sentimentos na mesa. Porque o céu está com extremos. Ou você vai estar muito sentimental, ou muito fogoso. Outra coisa, é o mês que você vai ter muitas propostas. De namoro, de casamento, de trabalho, é o mês de propostas. E o importante é o seguinte, sabemos que dia 10 de março e 11 de março são os dias mais desafiadores da semana. Vamos fazer caridade daqui para sábado? Não importa se é uma cesta básica, se é um quilo de arroz, não importa. O importante é você fazer caridade, tá? E ajudar o outro. Pode ser? Conto com você. Beijão. Oi, gente. Eu sempre esqueço umas coisinhas, mas dessa vez eu esqueci coisas importantes. Se você nasceu entre 5 e 13 de abril, olha, o céu está te dando um presente, porque você vai ter, na sua Revolução Solar, Sol-Conjunção-Júpiter. É bom, é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque o Sol em Ares está exaltado. E aí, com Júpiter. Então, se você nasceu entre 5 e 13 de abril, procure um astrólogo que faça a Revolução Solar, se você pode viajar, se você pode se deslocar, porque vai valer a pena. Essa oportunidade é uma vez só. Eu não acho que vai acontecer tão cedo para vocês que nasceram entre 5 e 13 de abril. O que mais que eu ia falar? Porque, assim, sempre a gente tem assunto, sabe, gente? Ah, deixa eu só falar isso. Um bilionário americano se matou dia 23 de fevereiro. Pois é. Ele valia mais ou menos 2 bilhões de dólares. E ele se matou. Você sabe por que ele se matou? Porque, enquanto ele trabalhava, enquanto que ele, vamos dizer, estava naquela, daquele frenesi de bolsa de valores, ele tinha um propósito. Aí ele se aposentou e ele não aguentou o tédio da vida. E isso eu comecei a pensar, porque a gente pode ter um grande tédio na nossa vida. Vocês acham que o quê? É, a vida pode virar um tédio se você não se reinventa, se você não vai buscar uma outra coisa. Então, veja, você para e fala assim, nossa, mas gente bilionária tem problema? Lógico que tem. Como eu disse pra vocês, todos nós nascemos, todo mundo tem problema. Não tem ninguém que vem aqui e fala, minha vida é perfeita, porque não existe. Entende? Mas o que eu venho aqui dizer pra você é pra não cair no tédio. Vocês acham que eu não tenho tédio? Uhum. Eu faço o mapa, leio, de vez em quando eu vejo um filme, mas às vezes dá um tédio. O que eu faço? Eu falo, não, peraí, deixa eu estudar esse planeta direito, deixa eu rever isso daqui. Então, eu vou me... Eu vou dizer isso pra vocês. Eu vou me reinventando. Eu recomendo e gosto de estudar, eu tenho muitos interesses, então eu vou atrás. Senão a vida fica um tédio mesmo. Ainda mais pra você, que os seus filhos já saíram da sua casa, que você tá assim, solitário, a vida pode ficar um grande vazio. Então, preenche esse vazio do modo que você acha que é bacana. Se pra você andar no parque é bom, se pra você falar no telefone. Não importa, vamos dizer, o modo, mas com que você não sinta aquele tédio, aquele vazio que esse homem, não sei o que, Lee, se matou. Pois é. Ele tinha, ele era de 1944, se não me engano. Mas foi um choque pra Wall Street. Então, assim, vamos nos reinventar. Óbvio que pra se matar, todas as classes sociais podem se matar, mas quando você vê uma pessoa que tem tudo, absolutamente tudo, e desistir da vida, é porque não tinha um propósito, né? Então, por mais difícil que o seu momento seja, por mais desafiador que seja, agradeça que você tem saúde, que você pode reinventar a sua vida, se dê uma oportunidade e não seja tão exigente com você. Não se puna, não se culpe, entende? E a gente já tá com Marte em câncer, então agora a parte familiar, ela fica inflamada. E também acidentes na água podem acontecer. Sim, Marte em câncer, infelizmente, alguém pode se afogar? Pode. Um barco pode afundar? Pode. Mas isso eu digo, eu não gosto de falar coisas desagradáveis, mas esse Marte em câncer, com o Sol em Ares, eu acho que vem algum movimento aí não muito agradável, tá? Então, eu fico por aqui e lembra, quem nasceu entre 5 e 13 de abril, você tá tendo um prêmio do universo. Procure o seu astrólogo, procure quem for, pra ver o melhor lugar pra você passar seu aniversário, se você puder viajar, tá bom, gente? Bom, o vídeo foi longo, mas cheio de conteúdo bacana, né? Eu avisei pra vocês. Bom, esses vídeos aí a Marici tinha postado e eu ainda não tinha trazido aqui pro canal. Como eu sei que vocês gostam, resolvi trazer agora. Sigam ela lá, o link do Instagram dela tá na descrição. Um abraço e até mais. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela pra uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.